Senhor Presidente, o que me traz aqui a tribuna nesta tarde é em relação, primeiro, parabenizar a Prefeitura, na pessoa da professora Gisele Sonsim, no evento que foi realizado na Semana Municipal do Meio Ambiente. Foi feito aqui, foi realizado aqui na Prainha, o vereador PM Chico até apresentou algumas fotos do evento. O evento foi muito importante, envolveu todas as escolas municipais de Vila Velha. A professora Gisele tem feito um trabalho excepcional, junto com a sua equipe, na coordenação de meio ambiente na Secretaria de Educação. E é importante essa discussão do meio ambiente, porque são os recursos naturais que estão se esvaindo e a base está lá, mais fácil, na mudança de conceitos, de comportamento, na parte da educação. O segundo ponto que eu queria abordar aqui, senhor presidente, em relação à questão dos carros elétricos em Vila Velha. Vila Velha está perdendo de novo uma oportunidade de nós iniciarmos em ser uma cidade pioneira na questão do compartilhamento de veículos elétricos. Foi aprovada uma lei de nossa autoria, com aprovação anônima aqui da casa, já foi sancionada, permitindo o município fazer o compartilhamento, a lei está aí, a lei 6069, permitindo fazer o compartilhamento de veículos elétricos na cidade, através de parcerias público-privadas, do vereador Arnaldinho. E Vitória, na outra fotografia, já está iniciando e motivando as pessoas a adquirirem veículos limpos, com estações de recarga. Então, eu acho importante o município, como nós aprovamos a lei aqui do Bike VV, dos patinetes elétricos, bicicletas elétricas, o veículo elétrico também é uma tendência mundial. A gente acredita que nos próximos 20 anos aí, no mundo, nós vamos ter, vereador Adelso, a sua maioria movido, quem ainda utilizar veículo, não veículo a combustão e veículo elétrico. Portugal, por exemplo, para informar os senhores, Portugal já tem uma política, quem compra um carro elétrico em Portugal, de marcas até famosas, Volvo, Mercedes, ele já tem o abastecimento grátis para o resto da vida, estimulando e com isenção de imposto. Isso tudo reflete no meio ambiente. Era o que eu tinha para falar, queria também saudar aqui nossos amigos, meu colega fiscal, meu irmão Pavese, filho do nosso ex-prefeito Pavese, saudar o Sérgio Gomes também, trabalhamos junto na subsecretaria, foi subsecretário de transporte, Henrique Casamata, foi nosso secretário de desenvolvimento urbano, Paulo Azaf, Robson Brandão, nosso irmão Vicente, Traquivel, saudar todas as pessoas que prestigiam a sessão. Mas, e aí, senhor presidente, queria deixar esse recado à municipalidade, vereador Naldinho, nós não podemos perder a oportunidade de implementar essa política e aí o estímulo do veículo elétrico através do compartilhamento, através da recarga, esperamos que seja nessa gestão, que não deixamos para a próxima gestão, mas é importante discutir esse novo modal, limpo, sustentável e que favorece o meu ambiente. Muito obrigado.